Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é GUDU E estou aqui novamente para gravar mais um vídeo do Amador Profissional Eu vi que teve muitas pessoas que gostaram daquele meu último vídeo Mas para você entender o que é o Amador Profissional de fato, você tem que fazer o seguinte Se entra aqui no Youtube, coloca aqui GUDU Oficial, dá um pesquisar Ou coloca aqui, GUDU Oficial, Amador, Amador Profissional Amador, aí dá um Enter e ele vai procurar o vídeo Aí você procura aqui o vídeo, o hashtag 01, esse cara aqui, está vendo? Aí você vai clicar aqui e vai descobrir o que é o Amador Profissional, o que é o quadro Porque eu estou ganhando xingamentos de graça, eu fui apetrejado Mas eu vou continuar com essa minha vida, porque é legal isso Aqui estão os últimos comentários do vídeo de Dota E finalmente, vamos ver se eu consigo pegar aqui um AD Carry Começamos aqui o vídeo frenético, já coloco na camerazinha para vocês Uhul, já peguei aqui o AD Carry Vamos jogar hoje do que, Sr. R? Eu quero atirar em alguma coisa Ai, que delícia Vou colocar aqui Ela é AD Carry Físico, minha build de teletransporte Mas eu não pego teletransporte com ela, eu pego cura Porque eu sou bruxão E vamos que vamos, cara Eu vou carregar esse jogo aqui, hein Fiquem atentos Na baladinha A hora que começar, daí eu mudo para outra câmera Mas por enquanto eu vou deixar nessa daqui E vamos que vamos Uhul Estou aqui para ensinar novamente um pouquinho de LOL Para o Sr. R Ele vai ser nosso editor aqui Eu estou querendo dar uma olhadinha como é que funciona assim Como é que funciona o LOL Quero ver se eu começo a jogar Quero ver se eu jogo ou Dota ou LOL É, cara, vai nas dicas que eu te dei, cara Que é assim que funciona, cara Beleza, beleza, beleza Então, tipo assim, como eu não conheço Eu vou dar uma perguntadinha que eu não souber Você vai me explicando, tá bom? Ah, sem problema Vou te passar umas dicas ali dos caras aí Da PEN ali, do BRTT Que ele faz sempre ali Do Kame ali, cara É sensacional É, tira e queda, quer saber Eu vou carregar esse jogo aqui, cara Esse jogo aqui é um jogo fácil Você pegou esse personagem por quê? Ah, porque ele mata, cara Só por isso Ih, mas a partida foi cancelada Porque alguém não selecionou o herói Acontece, cara Tem esses noobs no jogo mesmo Infelizmente Quando começa assim, cara É o Toxic Você tinha selecionado? Eu já Eu peguei a Tristana, né Vou Aqui começou, cara Você já tem que clicar ali Pra ficar gritando Que você quer um Um AD Carry, cara É ADC aqui e já era Tem que ficar ali no chat Frenético Que nem um retardado Porque senão o povo Pega o teu herói Ô, Gudu, Gudu Fala assim, ó Amanhã é você escrever ADC Copiar Daí quando chegar lá Você só cola Vai ficar mais rápido Fala que essa é a tua primeira dica Tá Bom, então a minha primeira dica É você copiar É ADC Chegar lá e já colar Freneticamente, assim Não precisa digitar Senão é muito É muito difícil Ó, o cara pediu ADC Eu já pedi antes E já vou pegar, cara Porque eu falei primeiro Eu quero atirar em alguma coisa Eu quero atirar em alguma coisa Mas não é perigoso o cara pegar o mesmo A mesma função que você? Não se eu pegar antes, cara Porque eu pedi primeiro, né, cara É a lei de quem pede primeiro aqui, cara A não ser que ele saia do jogo de novo Daí vai ficar enrolando aqui Mas assim, já vou deixar aqui preparado Ctrl C Aí já vai colando nas próximas Tá vendo? Aí já era Morei, morei Não tem stress Ó, o carinha vai top Lobo Ó, o cara já não quer jogar Já não tão pegando herói Porque eles já não tão afim de jogar Então provavelmente Esse daqui vai ser mais um jogo Isso é os tóxicos, né, cara Porque o povo aí Tá tudo intoxicado, olha Aí o cara Fica ali Triste e tal Não quer pegar suporte Cara, é Ó lá Sei lá, ó Esse aí já dá pra saber Que eu vou ter que carregar Esse cara é mochila Mochila de criança Não tem muito o que fazer E pessoal Vocês que gostam aí Vem aqui na minha página Dá um curtir aqui, ó Então esse cara aqui, ó Vem aqui Dá um curtir na minha página Clica em receber notificações Ver primeiro E padrão, cara Aí você consegue Acompanhar aqui e tal Só que essa música aqui Tá muito alta Mas só dá pra trocar agora Dentro do jogo Porque o LOL Ele faz isso com as pessoas League of Legends Ele é assim Ele tem esse defeito, sabe? Vamos ver se a câmera Já muda aqui Pra eu poder colocar A câmera do jogo Acho que já dá pra pôr O pessoal vai tá vendo A câmera preta aí mesmo Não tem problema nenhum Ah, Jesus, cara Algum não pegou o herói de novo É aquele carinha lá É assim Aqui eu vou colocar O menos efeito sonoro Porque tá muito alto Agora vai dar certo Depois de 3 horas Procurando partido Essa porra Que inferno, hein? Mas lembra da dica A dica é Você ter paciência Porque jogar com público É mais divertido Você jogar com bot, sabe? Mas hoje Eu quero fazer esse vídeo aqui Especial Especial de 10k No meu canal Aí eu não vou fazer contra bot E a galera que quiser jogar Quiser participar Aí fazer um Né? Umas lutinhas aí Vocês se inscrevam E eu vou tá Né? Vocês dão um curtir Eu vou tá anunciando Sempre no Facebook Então é bom Vocês ficarem de olho E tem todos os meus links Aí abaixo É o mais importante É que vocês curtam Lá o Facebook No Godo Oficial Porque lá eu posto Ó galera Vai rolar jogo agora Ou vai rolar jogo Com gravação Né? Adiciona e entra aí Ó lá Eu pedi antes de novo E vou pegar aqui Mais um undercarry Né, cara É, cadê? A Tristana Aqui Eu quero atirar em alguma coisa Tá bom A Tristana Eu sei que você quer atirar em alguma coisa Cara Tudo bem Tudo bem É a Lady quem fala mais rápido Ó, o Lobo, o Palaro Falou Mídia É o mesmo carinha Que não selecionou o herói Naquela hora Infelizmente Ó, o Harman Que falou que vai top Beleza Nossa, o cara pegou um E não pegou suporte É, aí vocês É a comunidade Que a gente tem que jogar Infelizmente Aí tem o invocador Do outro time lá Que tá escolhendo também Daí fica piscando aqui Olha, o cara Ele não seleciona Nem o invocador Do outro time Que é esse cara aqui E nem o Jogo Lobo Palano Não seleciona nada Mas não se preocupem Suporte aqui Cara, eu garanto Sozinho Além Porque o cara Ele vai jogar De De Carrier também Ele pegou Acho que o Varus Se não me engano É um arqueirinho chato Aí, agora vai começar De fato o jogo Eu espero que Essa música É no Tom Strike Tem que diminuir Essa música Essa porcarria Dessa música Ah, agora deixa eu colocar Aqui na telinha do LOL Pra capturar Pra vocês aí Que vão estar enxergando Sim, a tela Vai estar preta Pessoal Infelizmente Isso se não cair Não sei se o LOL Às vezes cai Quando vai carregar Mas eu espero que não Às vezes eu tô gravando Direto do LOL Então apareceu o símbolo Do League of Legends Agora apareceu O símbolo Outro E agora apareceu Aí, ó Bonitinho Bonitão Sem mais delongas E vamos que vamos Para o game De fato É que eu queria arrumar A webcam aqui Que o último que eu gravei A webcam ficou Meio pra baixo Mas acho que aqui Ela vai ficar boa também Bom, enfim Vamos esperar, né O PC da carroça Ali do Volibear O Lobo Palaro Foi de Varus mesmo Então no bot Já vai ter um Varus e uma Jinx Não, eu acho que No bot Vai ser o Volibear E você Não, eu digo No time inimigo Pra enfrentar Provavelmente O Renekton Vai top Não, ele vai jungle Ah, ele vai jungle Sabe como é que você sabe? Por causa do Golpear Que ele tá usando Ah, é verdade É verdade Ó, pode ver Quem usar o Golpear Provavelmente vai jungle É, mas então O Varus vai jungle também Hã? O Varus não O Varus do time deles Possivelmente ele vai mid Ah, porque ele tá com Golpear também Não, não Isso daí é Não é Golpear Golpear aquele rainho Ah, tá Entendi Entendeu? Sei que era esse foguinho aqui Não, não Esse foguinho É ele pra dar dano Ah, faz sentido Então, como eu tava falando Pessoal Ele, o Regneton Ele vai pra jungle Porque ele tá com esse Golpear aqui Que é esse símbolo O Friderisk também Ele vai pra jungle É Renekton E Fiddlestick Fiddlestick Isso E o Volibir Provavelmente vai de suporte com você Ah Vai lá, manda lá Então, provavelmente Então, provavelmente aqui O Regneton vai Vai pra jungle deles O Friderisk Vai pra jungle Nós Vou começar fazendo Uma build de carga explosiva Que é muito boa O trajeto da fonte Usado somente de flecha Sem talentos O trajeto de fonte Leva 3 horas Caralho Porra, mas 3 horas É muito tempo, né, cara Puta que pariu Meu ovo Pô, vamos começar aqui Comprando aqui A lâmina do Dora Começar com uma build Bem cara Aqui, simples Esse daqui é a build Que eu tenho pra ela Mais ou menos Beleza, Godo Vai me falando Que tem que comprar Ah, o Volibir Ele vai... O Volibir Beleza Eu falo mesmo O Volibir Ele vai Vamos tentar aqui Dar um gank aqui Vou pingar pro cara aqui Pra ver se rola Pra ver se ele me ajuda A gankar lá É que essa jogada aqui Eu vi dos coreanos Eu não sou muito fã Que o Volibir Vai de suporte, cara Eu prefiro ele mais Tancando e tal Mas não tem muito problema Olha, ele já se enfiou No matinho Não foi aí que eu apontei Quando começa assim Você já sabe Que o time é lixo Mas fazer o que, mano Ó Ó, falei Já dá pra matar ele Não, não é, cara A gente tá em dois, cara É tranquilo aqui Ó, é tranquilo Vai rolar aqui Uma primeira FB Tem que matar aquele cara lá Aí, ó Já deu uma FB, cara Aí, ó Fácil pra caralho, velho Só que o suporte Não tá fazendo... Não tá me ajudando, cara Eu vou ter que usar pote aqui, cara Aí, ó Vai me matar aqui de novo Tá chegando mais um ali Ó, pulou É assim que funciona o jogo, cara Porque a gente é bruxão Já gastei a cura ali Ó, ó Cadê o suporte, cara? Ó, matei Porque eu sou bom, viu? Cara, é fácil, cara É assim que os coreanos jogam, mano Só que não tão me ajudando, velho Eu vou morrer, cara Esse cara tem que me ajudar, velho Ah, velho Vai se fuder, cara Porra Que eu vou liberar o retardado, mano Puta que pariu, cara Porra, eu tava do lado do cara, mano Aff, cara Que nego doente, cara Vai se fuder, mano Morri de bobeiro Que bosta, cara Esqueci de usar pote também Tá vendo? Aí eu morro porque os caras são muito ruins, cara Não é por culpa minha Se bem que eu esqueci de usar o flash Mas a culpa é desse volibir maldito Que não me ajudou Porra, você mata o cara Pega o frag E o cara quer pra ser suporte E ficar na frente e bater no cara Porra, o cara tava vendo O cara tava vindo aqui, mano Eu me estresso com isso, cara Já vi que esse jogo aqui, mano Vai ser sem suporte Igual o outro jogo, mano Porra Fico muito de cara com isso, mano Ih, Pia Deu certo? Essa foi boa ou não? Ô, Piero Caiu aí, cara? Não, não Foi aí Tava pausado Ah Curtiu aquela da Líper? Ou não rolou? Não, eu acho que foi bom Na verdade Vamos só combinar uma coisa Quando der certo Você pode matar Que daí você paga uma de fodão Entendeu? Porque na verdade deu certo Tipo, os caras fizeram uma coisa errada Mas deu certo Acabaram matando ainda Não, mas eu morri, entendeu? Não, sim, sim, sim Mas tipo Foi legal ter dado certo, tá ligado? Ah, não, sim Não, mas é que nem Mas de boa De boa Não, tá bacana Tá bacana Mas quando Mas quando for assim O cara me matar Eu sempre falo Porra, cara Culpa desse filho da puta Mas a próxima coisa que você faz O que que é? Quando tiver oportunidade Você começa a bater no suporte deles Ah, tá Aí você vê Quando não der certo Ou se der certo Se der certo Você paga de fodão Se der errado Você vai falar assim Porra, velho Você não tá focando o cara O cara tá quase pra morrer Tudo bem que ele é suporte Eu vou perguntar Mas é certo focar no suporte? Não tem que focar no AD Carry? Não, cara Não, cara Você foca no cara Que tiver menos vida Você foca no papel No papel No Dota a gente foca no suporte Porque o suporte É o piroca da Galaxy Beleza Beleza Se eu souber quem que é o suporte Ali, né Não, o suporte é o A Jinx é o AD Carry deles Ah, é verdade De boa De boa Só que tá sem o cara ali Vixe, eles tão sem Ah não, tá ali Fala que você viu nos coreanos Que eu vou focar nessa Nesse matinho aí Então, eles tão colocando Ward aqui agora Mas eu vou focar aqui Nessa Lohan ali Porque ela tem pouca vida E ela é suporte Aí tem que sempre fazer isso Eu vi o BRTT fazendo Mas o meu suporte Não vai junto Viu Viu que eu bati bastante nela Aí aqui tem que ir batendo Nos caras que tão perto mesmo Não tem muito Que fazer aqui Mas não é perigoso Ficar batendo suporte Não, ele tem menos vida Ele é o que morre mais rápido Se você souber bater nele É rapidinho pra matar A vida dele já desceu lá Tá vendo? Entendi, entendi Tipo, no Dota A gente faz isso A gente mata primeiro o suporte Porque daí o suporte Não consegue dar vantagem Pro AD Carry Ou pro Carry No caso Mas daí Cara, aqui você tem que bater Naquele que der A gente Eu vi o BRTT e o Cam Eles fazem isso E eles são bons Entendeu? Aí tem que fazer algo parecido Com o que eles fazem Ó, tá vendo? Eu dou um tirinho Ela já morre E já corre Porque tem medo Tem medo Porque eu sou bom É assim que funciona Só que o Volibear Ele não acompanha Porque ele é melee Daí ele é meio ruim Entendi, entendi Mas eu vou matar ela ainda Só fica esperto Ele devia ter Ter guardado aqui Ele não guardou Porque ele é burro Ó, ela cagou a bolinha ali Aí vai vir uma semente Ó, essa sementeira Ele tem que tomar cuidado Mas ela tá no bando Ela quer que eu mate a sementeira Aí tem que matar a semente Pra pegar um dinheirinho Ó, o cara Ele vai sozinho toda hora Ele é burro Não sei porque Ele fica indo sozinho Ó, tá vendo? Eu tô batendo aqui Nessa piranha Aí tem que correr Tem que clicar Ó Ó, daí ele vai morrer Daí eu tenho que bater nela também Ó Ó, daí o cara me deixou Ó, o cara me deixou aqui Cara Aff, velho Que bosta, mano Mas ó, tá vendo? Por que eu não matei Eu tinha cura aqui também Esqueci de curar Mas é que o Volibear Cara, ele é muito ruim Não dá pra jogar Com esses caras assim Os caras judia Cara, daí é foda Eu vou comprar esse item aqui É porque ele deixa Eu atacar mais rápido Ó, mas já dá pra fechar A botinha, né? Ah, é verdade Ó, agora eu vou voltar Mais forte pra lane Depois eu vou fazer Esse daqui Esse daqui é Esse daqui dá crítico Mas tem um item aqui Cara, que ele é bem bom Ele dá choque, tá ligado? Ó, não tem o TP Esqueci de apote Eu tô esquecendo De usar apote, mano Porque esse jogo aqui Tá muito frenético Porra, não tem galinha Pra comprar nesse jogo, cara Nossa, mano Que jogo podre, velho Porra, no Dota tem galinha Pelo menos, velho Jogo que não tem galinha É ruim, cara Essa espada aqui Que eu preciso comprar também Tem que lembrar dela Mas eu vou comprar ela depois Entendi, entendi Você tá focando Na tua build Em dano ou velocidade? Não, eu tô focando Em dano Mas se você não tiver Ataque speed Você não vai conseguir Fazer nada, né, cara? Entendi, entendi Tem que fazer dano No começo Pra matar Pra bater mais rápido, né? Ó, o cara tá reclamando Já começou a reclamaçãozinha Já Não arda Aí quando arda O cara não presta atenção Ó, tinha uma ordem aqui Opa, tem alguém escondido ali Viu ali? Que saiu um negócio? Eu vi, eu vi Tem alguém aqui, ó Ó, viu? Tá de uma treta É o suporte, cara O suporte que o cara Não ia ajudar a matar, mano Se o cara tivesse Me ajudado a matar o suporte Cara, nossa Vai pra cima dele sozinho Sim, sim Porque não tem creep Ah, mas agora Ó, ele fugiu O suporte é muito fraco, cara Ó, tem que tomar cuidado Aqui que tem dois Quando tiver a chance Que um deles tiver pouca vida Vai pra cima dele Ah, mano Cadê meu Ó, mano Ele vai que nem um louco, cara Esse cara aí, mano Não é pra ele agora, cara Tô morrendo Será que ele não viu Que eu tô morrendo, cara? O cara burro Ele tem que tankar, cara Pra eu me matar, mano Mas ele não faz isso Aí o cara fica me batendo Essa mulher, cara Ela é muito roubada, mano Ela fica atacando Essas plantinhas aqui, cara Porra, é muito ruim Um herói assim, cara Esses herói aqui, cara Não tem equilíbrio Nesse jogo, mano Olha os caras Pegam esses herói apelão aí, ó Porra Mó foda Olha, agora puxou Um monte de creep Porra Vai pra cima de um deles Vai pra cima de um deles Ó, agora dá pra ir Ó, já era Ah, mas esse cara é ruim, mano Ó O cara, ele vai muito antes, cara Ele não consegue acompanhar Tem que acompanhar eu Mas suporta aí Se não, eu não consigo farmar Ô, Gudu Ô, Gudu O quê? Vai pra cima deles Uma hora E vai atacando com tudo Daí, quando der errado Fala que o cara não acompanhou Aham Ó, agora dá pra matar, ó Tá ligado? Ó, viu? Agora a gente matou, cara Porque o cara fez certo Entendeu? Mas se o cara fizesse errado, mano Aí já dava cagado Não, boa, boa É que o Volibear Tem que ir junto, mano Se ele não via junto Não tem o que fazer Esses caras são muito tóxicos, mano Tem que reportar esses caras Tá vendo? Eu farmo de boa E é muito fácil Formar aqui, mano Só dar last hit Ó, ao invés dele wardar lá, cara Ele não arda Ele não tá wardando Vamos puxar a lane aqui Não wardou Eu tenho que morrer mesmo, cara Tem que eu ficar fazendo Papel de suporte aqui, mano Meu papel é só matar, cara Viu por que que eu comprei Aquele item lá, cara Dá ataque speed Dá pra matar os caras mais rápido Ó, tem um monte de creep E vai vir Ó, escapei, hein, cara Ó, sensacional Mas aí vai ficar 2x1 Por quê? Porque o Volibear não vem, cara Ó Ah, mano O cara não vem, mano Porra, ele vem atrasado, mano E ele vem Em vez dele ir batendo nos caras Não Ele vem pra cima de mim Porra Tem que gastar pote agora Caralho, hein Nossa, a menina tá muito chata, cara Vou pegar ela, você safado Nossa, mano Essa porrinha ali Tá difícil, mano Ó, ela entrou aqui, ó Tem que tomar cuidado agora Agora é momento de tensão, cara Não dá pra... Ó, e o cara fica parado na toa E vem aqui, seu desgraçado Porra Ó, daí ele vai sozinho Ah, mano Eu odeio esses caras Ó, pegou Agora vai, agora vai Agora foi Ah, mano Olha ali, velho Isso, cara Mata, mata Ah, mano Esse suporte é... Aí, matou pelo menos Porra, tem cara inútil Ó, vai morrer Ah, velho Esse suporte não ajuda, cara Porra, que bosta Não, vai ficar legal, cara Porque dá pra editar todas as horas Que você bota, tipo, morrer Trocentas vezes, tá ligado Porra, cara Velho, suporte, filho da puta Tá ligado? Uma hora você chora Na hora que começasse teamfight E você foi o primeiro a morrer Sim, sim A culpa é sempre o suporte Aí, ó, cara Vamos perder a torre Por causa daquele inútil, cara Ó A mina tá mais forte que eu, cara Savadia, mano Porra, falei, cara Cara, você matou o suporte E acabou o jogo, cara O cara não tem o que fazer, mano E eu tô esquecendo de usar o flash Ó, vou matar ela, mano Quer ver se ela continua ali? Facinho pro aqui, lá O cu dela, mano Ó Ó, dela corre Filha da puta Perdei a matou Por causa desse cara Bull, mano Ó, se fuder Ó os itens do cara, mano Ele não fez nem a mantinha Que ganha ouro Ó, resistência mágica, velho O time não ganca, velho Porra, é foda Nossa, o do pior que ele é muito ruim, velho É, cara Ele tá com esses itens ridículos Cara, olha os itens com o cara Tá vendo? Cara, ele tá fazendo os itens certos? Não, tudo errado Sério mesmo? Aham Nossa, cara Isso é muito ruim Tá vendo, cara É por isso Pera aí Ó, cara Viu? Tá vendo esse item ali, cara Não é pra ele fazer esse item, cara Ele tem que fazer outro item, cara Mas esse é o tipo de jogador que eu jogo, cara Por isso que ele não vai conseguir matar nunca, cara Porque aqui no LOL O importante é matar, cara A torre, tipo É consequência Agora, como é que eu vou pra cima desses caras aqui, mano? Ó, tem que ficar Ó, ela já tem um item mais foda que o meu, cara Mano, não dá, mano Ó, vai rolar um gancho aqui agora, hein Mas ó, o cara não vai pra cima Quer ver, ó Só eu vou pra cima Vamos pegar essa vadiazinha aqui mesmo Ó, o cara não vai, cara Ó, mano O cara é muito lixo, mano Na moral Ó lá, ó Viu, Pia? Matei, cara Ah, velho Porra, cara Que suporte lixo, mano Eles deixam o Carrier morrer, cara Ah, vai tomar no cu, cara Fala que te deram KS Fala que te deram KS Mas eu Me deram KS mesmo? Ah, cara Me deram KS, velho Ó, vai se foder, cara Pegou? Aí você inverte, tá ligado? Não, não Eu vou editando pra colocar tudo em sequência, tá ligado? Tipo, todas as mortes Todas as reclamações em sequência Vai ficar tipo um vídeo de 10 minutos só de Porra, velho Entendi Porra, mano Você tá vendo, né, cara Nem que eu usasse o D ali Ou flechasse, cara Porque, tipo Às vezes eu esqueço, tá ligado? De usar mesmo, mas Mas os caras, eles não ajudaram, mano Não, daí Daí enfraquece, cara Sabe? É complicado, mano Jogar que se estime assim, cara Porra, é muito ruim Ah, vou ter que tentar Creepar na Django aqui, cara Ó, não tem Creep Por quê? Porque não deixa Isso que é ruim, cara Os caras vêm engancar, velho Porra É um saco isso, cara Tenta tirar um X1 Tenta tirar um X1 com ela Não dá Sim, eu vou tentar Mas tem muito Creep ali A hora que tiver igual Daí eu vou avançar nela, tá ligado? Daí eu mato Você vai ver, ó Eu vou fazer uma jogada Ó, tinha outra no matinho Você viu ali? Nossa Era uma gank Dança poderosa, hein? Tem que falar pra esse cara Guardar, mano Acho que eles estão fazendo O dragão lá, cara Ó, foi sozinho Ele vai morrer Vai, 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 cara Rouba, rouba, rouba Ah, mano Que cara lixo, mano Vai morrer de novo, velho Ah, mano Na moral, esse suporte nosso, cara Fica afidando, cara Toma no cu Tenta roubar, tenta roubar Tentei, cara Mas não deu, cara Ó lá O cara não vai conseguir matar, cara Por quê? Porque ele é ruim, mano Ah, mano Não dá, cara Ó Vem dois sempre, cara Pô, eu tenho uma raiva disso Ah, velho Aí, ó Viu, cara? Eu matei, mano Ah, mano O cara deu KS, velho Ah, vai tomar no cu, cara Cadê o suporte, cara? Ó, o que o suporte tá fazendo Tá lá embaixo, cara Ah, vai se fuder, cara Que cara lixo, mano Acontecer na TF Aqui, o cara suporte lá embaixo E o outro da KS Ainda vai tomar no cu, cara Que time lixo, mano Na moral Nossa, é ridículo, mano Na moral Não, essa ficou muito boa Essa ficou muito boa Ai, caralho Tem que reportar esses lixos, cara Ah, cara Tá difícil, cara Porra O time não ajuda O suporte só tá Eu só tô morrendo, cara Ó Eu fiz 2 barracinho, cara Por causa desse suporte, cara Suporte ridículo, cara Fidou, mano Tá louco O cara morreu duas vezes Quer dizer, matou Bom, enfim A gente perdeu o dragão ali, cara O dragão O buff do dragão é importante Eu não consegui dar o last hit Porque eu queria, tipo Matar aqui Ó, vou pegar o golem aqui Esse bicho aqui é bem importante Ele concede a benção Da mão pesada, tá ligado Nossa, mano Caralho, velho Ah, já era Resetou O cara Mano, é muito Muito ridículo Esse suporte, mano Na moral Com a raiva disso, cara O suporte desse jogo aqui É muito lixo Vou perder esse jogo, cara Se não fosse eu Nesse time aqui, mano Não tinha condições, cara Esses caras são muito ruins, velho Na moral Você vai tentar matar o cara, ó Que bosta Eu vou lá tentar ajudar o cara lá, mano Se não for Ó, vai morrer Ah, mano Vai se foder, cara Pra que ficar morrendo assim, cara? Porra O cara tava morto já, velho Na moral Ó, no mid também, ó 3x1 Ó Puta que pariu, mano Ah, mano Já era esse jogo, mano GG, easy Bot tava easy, mano Na moral Time lixo Fazer aqui um Majango aqui Um espacilho muito forte Nossa, o suporte não ajuda, cara Ah, mano Ele fica parado dando sinal Vai tomar no cu desse cara, velho Pô, que nego burro, mano Que cara retardado, mano Pra moral Nossa, mano Que nojo, cara O cara não tem build Que ia ficar dando moralzinho, mano Filho da puta Cara, vou fazer esse dano aqui, ó Fazer esse item aqui Ele vai dar dano pra caralho Ele deve matar todo mundo Você vai ver Eu vou dar uma farmada aqui Porque esse time é muito lixo, mano O cara é retardado Fica dando seto, mano Pra que isso? Não conseguem controlar o jogo Nossa, o cara não para, mano Essa barulheira do caralho Ah, tá todo mundo no mid, mano Ó, os caras não vêm me ajudar, né, mano Que posto isso É Esqueci de comprar Esqueci de comprar pote Ó, velho Vou ter que ajudar os caras, mano Os caras tão morrendo demais nesse jogo Tô que pariu Aff, mano Mataram meus creeps Porra, eu preciso matar os bichos aqui Não tenho ar, mano Vai lá no cu Vai lá pra Shin Fight, Guido Sim, sim Eu vou pra lá Só deixa comprar pote Você tá meio pai aqui, né Aham Aí não tem muita coisa Na verdade Você tem que comprar essa É Um item embaixo Clica lá Essa espadinha com sangue Essa daí Isso Que ela vai recuperar tua vida Toda vez que você matar Você vai durar mais Ah De boa Eu ia fazer a outra A outra é boa Mas essa daí Vai manter você mais Aham E toda vez que você bater no bicho Você recupera um pouquinho de vida Entendi De boa Ó, agora vamos tentar matar esse cara ali Mano, tem tipo 3 E o cara vai fugir, mano Ficou muito de cara com isso Já tô esquecendo de usar o flash, cara E a cura Só esses atalhos aqui, né, cara É complicado demais pra mim Ó o cara chegando nas costas aqui, ó Ah, velho Ah, mano Vai se fuder, cara Ó, que bosta O cara só correu ali, ó Que idiota Agora o cara vai usar a magia Ah, já era, mano Tá afidado já essa Jinx aí, mano Ó, a Jinx me deu 3 tiros, cara Não tem ward no mapa Cadê o suporte, cara? Ah, o suporte tava no meio Cara, o suporte tem que andar junto comigo, cara Ó, agora que ele fala que tá com a mim Nossa, que cara ridículo, mano Olha essa build dele, mano Aff, mano Nada a ver Ai, caraca, mano O cara fez Ó, ele fez refletir Fiquei tendo o Dota lá Cara, eu vou lá Por onde os caras tão clicando Não, eu vou ficar louco nesse jogo aqui, cara Tem que matar alguém, velho Mas não adianta, né, pia Esse jogo aqui, cara Sem suporte, pia Já era Ó, vai morrer de novo Ele é meu herói Tá da frente, cara Porra, cara burro, mano O cara fica na frente, velho Foder Não vou adianta ficar na frente Olha, eu vou matar a midi agora, hein Agora é a hora da TF aqui Ó, olha a vida do suporte, cara O cara tá achando que é quem? Que é Deus, cara Não é Deus, cara Ó, mano, esse cara quer ir lá embaixo Ó, dá pra pegar a midi aqui Ah, mano, esse cara não ajuda, velho Porra, tá 2x2, mano Ajuda aí Ó, daí quando é pra dar AKS o cara mata Ah, vai se foder Cadê o time que não vem? Tô a meia hora aqui esperando Nossa, filha da puta Ó, macusona Ó, cara nas costas aqui Aff, mano Olha isso, cara Cadê o suporte, cara? Nossa, errou o tiro, hein Ele é um idiota, né? Cara, cadê o healer, velho? Aí, ó, velho Pronto, ó Double kill, velho Viu? Fácil, cara Porra Só fazer isso, mano Aí, ó GG, cara Nossa, essa mina não deu AKS de novo, cara Se foder, mano Nossa, os caras tão bem loucos ali, ó Cadê o suporte que não tá junto aqui? Porra, dá pra levar os dois, cara Tá 2x2, cara Mas os caras... Bom, eu vou lá pra base fazer item Foda-se Caralho, mano Esses caras são chatão, hein Agora eu vou matar, né, mano Ó, os caras ficam farmando aqui, mano Ó, raiva disso Ó, vai morrer ali, ó Caralho, mano Morreu Falei que ia morrer, né? Ó, mano Tinha muito bug, mano Na moral Ah, velho Olha esses caras, velho Puta que pariu, mano Parece que não tem suporte no jogo, mano Vai tomar no cu Toda hora o cara vai na frente Se mata, velho Se foder Não dá pra ser feliz desse jeito Eu esqueci de usar a cura Saquei, mano Puta merda Matou todo mundo De novo, né? Ô, Gudu Oi, oi Mas vai ser legal se vocês ganharem, cara Você vai poder botar uma banca de... No final que eu sei que tem que carregar É, boa, boa E ainda se eu tiver... Se eu começar a matar depois que fechar os itens Já pensou? Mas vendo o que ganha, hein, Pia Eles vão... Tipo, porra, mano Aí, ó Tá vendo? Eu sou eu nesse caralho Aí já era Ó, os caras não guardam, mano Tinha que guardar aquele dragão lá, velho Na moral Vale em cima Vale em cima ajudar o cara lá Ah, louco, mano O cara tá morrendo lá top de novo, velho Vai se fuder, cara Esse cara é um retardado É, daí vieram um meio aqui, ó Cara, é só matar o suporte, mano Você matou o suporte Acabou o jogo Ó lá Vai, vai, vai Aí, velho Olha que fácil, mano Porra GG easy, cara O bot tá muito easy, mano Na moral Ó lá, ó Morreu também, ó Aí, ó, velho Ó, só matar, cara Vai, seu filho da puta Vai, cara Corre nele, mano Ah, meu Deus, mano Ó Ah, mano Que cara lixo, velho Ah, vai se fuder, cara Que mentira esse jogo, mano Porra Que dolang, cara Você viu isso, cara Que roubado, mano Vai tomar no cu O Volibir não ajuda Eu quero me dar uma flechada E a flechada persegue, mano Ah, vai se fuder Ó, daí agora os caras matam Ah, vai se fuder, cara Que time horrível Na moral Ó, vou deixar o... Ah, pensei que ia deixar o cara fugir Tá louco Nossa, mano Olha os itens desse cara, velho Pera, tô esquecendo de usar as potes E eu nem flechei ali Aff, mano O bot vai fidar de novo, cara Ó, fodeu, mano Fica fidando a Jinx mesmo Seu desgraçado Seu FDP Vai, cara Tá com medo de uma Jinx Seu idiota Tamo em dois aqui Seu cuzão Ah, mano Tem uns caras que são muito cuzão, mano Na moral Bichona, mano Do inferno Ó, o lagarto tá ali, ó Cara, eu vou com esse cara aqui Eu vou morrer, mano Porque esse cara aqui é um lixo Nossa, aí, ó Cadê o time, cara? Tá morrendo lá atrás, lá Mano, vou tentar roubar essa merda aqui, mano Na moral Flash lá dentro Vem dar o gol pra roubar no final Vamos pegar esse cara aqui, ó Esse cara aqui tá morto, ó Aí, ó Matei, mano, ó Sou foda Ah, mano Cadê o suporte, cara? Ah, velho Porra, que cara ruim, mano Pô, esse suporte vai se foder, cara Toma no cu O cara não ajuda Só me atrapalha Mas o Gudu O Gudu Da próxima vez Quando ele estiver fazendo um barão Ou um dragão Você flash lá dentro E tenta roubar Você fala Vou roubar, vou roubar Vou roubar Você flash lá dentro E tenta um gol Porque daí você vai morrer na hora Tipo Entendi Vai ser super, tipo Pô, lá, velho Só eu tento fazer as coisas aqui Entendi, entendi Esse time, velho Que é jogo Tipo, pô Só eu que tento roubar Aham Entendi Mas tá massa Eu acho que dá pra fazer uma coisa bem massinha Com um vídeo de uns 10 minutos, cara Ah, demais Tá ligado? Só com um zoeira Entendi Ó, mano Vou tentar matar essa Jinx no meio agora Ela tá perseguindo a Caitlyn aí, ó Cara, meu dano tá muito baixo, cara Porra Ó, os caras levaram a turno Ó Ele quer me matar a Jinx ali, né? Nossa, mano Cadê? 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 Ah, velho? Ah, velho Que lixo, cara Tá dando sinal e não vai, filha da puta Pra que que deu sinal, então? Ah, mas meu time é muito cuzão mesmo, cara Aí depois eles matam Porra, vai se fuder, mano Os caras são muito... Ah, velho, velho Me perdi aqui, velho Ha, ha, ha Ah, velho Compre aquele item, esse item mesmo É, fazer a espada dama Uhum Caralho, mano Tomei um cacete da Jinx ali Tinha que ver os itens dela, né? É que ela te deu controle de grupo e... E você ainda não sabe kaitar Daí é difícil Apesar que kaitar com a Jinx não adianta Porque ela ataca de longe Tá muito longe É, daí eu me fudinho Não, mas ela tirou um dano muito alto, cara Eu ia pular e dar ult nela Pra travar ela na parede, entendeu? Só que não deu tempo Ah, mas tá muito comédia esse jogo Ah, mano Esse time é muito bull, cara Eu vou ficar só atrás agora, mano Só dando no KS Porque, porra Ah, que bosta Nossa, ela tá com 300 de dano Vou refletir aqui a passiva, né? Ó, cara, essa Jinx tá no bando ali, mano Tá no bando, velho Vou comer o cu dela Pior que os caras não vão, mano Ó o suporte ali, seus idiotas Pega o suporte, cara Pega o suporte, cara Meu Deus, velho Ah, mano Que time ruim Aí, ó Foi, 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 foi Vai, cara Tá com medinho da Jinx, mano Aff Será que eu vou ter que flechar nela E matar ela sozinho? Cara, eu vou ficar atrás aqui Vou esperar todo mundo morrer, mano Só de raiva, velho Pô, esses caras são muito bull Ó o cara dando TP agora, mano Ah, se fodei Eu quero não encher no cu essa coisa, mano Porra Ó lá, morreu Aff, mano O cara, ao invés de deixar o frag pra mim Ele não deixa, velho Ah, mano Tem que ficar correndo atrás dos caras pra matar, mano Que raiva que eu tenho disso Ó, tá lá no top, lá, esses vagabundos Vai, cara Mata o cara Aê, time bom Leva aí esse top do caralho Tem três mortos lá, mano É só o da GG, cara Ó o mid morrendo lá, cara Ah, que cara lixo, mano Vou ter que salvar esse cara Já vazou, já Nossa, esse time deles também é bem ruimzinho, hein Conta Tá louco Cara, eu quero tirar o X1 com essa Jintz, hein Ela tá muito metida pro meu gosto Então, Pia, você viu, Pia? É assim que os caras jogam lá Nossa, olha essa torre, velho Forra, explodi a torre Ó o lagarto que dá pra levar, tá ligado Ó, mano, o cara não vem junto, velho Ah, mano, que cuzão, mano Vou vazar daqui antes que eu morra Ó os caras aqui, velho Ah, vai se fuder, cara Ah, mano, vai tomar no cu, cara Porra, que mentira, mano Esse teleporte, velho Vai se fuder, cara Por um segundo, cara Porra, que ridículo isso Nossa, cara Impossível O cara me viu invisível ali, Pia Porra, que ridículo Eu tava invisível aqui no canto do matinho, mano Vocês matam desse law, é tudo bugado também, mano Vai tomar no cu Deixa eu ver o que eu tenho aqui, cara Penetração da armadura Ô, Gudu Tão matando o Baron, né? Gudu, Gudu, Gudu Oi, oi Vende a tua espadinha Aquela primeira espadinha que você tava A espadinha de Doran Ah, é verdade Vende ela e compra aquele outro lá A BF Não, compra aquela de 1550 Então Isso Falta 1300 pra você fechar o gul Cara, ó Vou lá tentar dar o last hit lá, mano Se eu chegar a tempo E os caras não fazerem antes Tá ligado? Porque o time, cara É só dar o last hit, mano Ó o suporte morrendo Eles não matam o suporte Cara, afo, velho Olha a vida do suporte, cara Meu Deus, cara Caralho, mano É só matar o bicho, velho O bicho tá morrendo ali, cara Nossa, mano Eu tenho uma raiva disso, cara Aí, ó, cara Se não sou eu nesse jogo, mano Aí, ó Viu? Peguei o bicho Pá, matei tudo Ó, o cara tá aqui, ó, velho É só matar, mano Ah, o cara pegou o double kill ainda, mano Vai se foder Ladrão da porra Os caras veem que esses personagens estão muito roubados, mano Se foder Todo mundo morreu Saia do meu caminho Vai, pega, 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 pega Nossa, eles fizeram um barão, cara Mas, nossa, cara Se é o time de vocês O time deles é muito ruim Sério? Eles fizeram o barão já Ô, louco Ó, e o time de vocês Ele não sabe o que eles fizeram Nossa Isso é burro Que bosta, né, cara? Eles não sabem Porque o buff do barão Tava nos minions Então eu falei Nossa, eles fizeram Tá vendo, cara? Os caras fizeram o barão E meu time não viu, mano Era enquanto eu tava morto E eu falei ainda, cara Que os caras tinham fazendo o barão Porque deu a voz do bicho Tá ligado? Mano, o cu também desse cara aí O cara tá fazendo blue, mano Tudo errado Isso não é hora de fazer blue, velho Matar esse sapo chato da porra aqui Cara, o cara é mago Ele vai ficar farmando, mano Tá bom, então Ninguém wider, cara Uma desgraceira mesmo É foda, Pia Esse jogo aqui, cara Só eu mesmo pra defender, mano Porque senão Aí, ó Levei mais um Ah, velho O cara deu o KS, mano Ah, velho Vai tomar no cu, cara Espanta ali o filho da puta, velho Você viu isso, Pia? Você viu isso? Porra, cara Que ridículo Na moral Que ridículo, cara Sério Que ridículo, cara Que ridículo, cara Time ruim, cara Que pariu Mato mesmo, e daí? Ó, mano É só pular nela, velho Ah, velho Pelo amor de Deus Os caras não conseguem Ter flash, mano Sério Esses caras não tem flash Cara, é só uma Jinx, cara Eu solo ela, velho Ó Vai morrer, retardado Ó, o cara vai me deixar Sozinho aqui Ó, os pantalhinhos Você vai ver Os pantalhinhos já vai Pra casa do capeta também O cara não faz nada Só fica me olhando Tem que dar KS No meus creep Engraçado Ó lá, cadê Cadê o suporte, mano Ó, já foi gancado Aqui os caras Aqui, mano Cara, eu vou ter que Levar essas torres Se não sou eu Nesse jogo aqui Não dá Ó o cuzão aqui, ó Ó, correu, velho Viadinho Mano, os caras Estão se matando, mano Eu vou lá pra Pra matar alguém lá Senão não vai rolar, mano O time é muito ruim Pelo amor de Deus Não, mano Leva aqui, velho Foda-se o mid, mano Tá levando aqui Leva aqui, filho Só tem essa mina aí, cara Olha aí, só tem essa piranha aí, mano Ah, mano Eu não acredito, cara Que eu vim derrubar aqui E os caras não conseguiram levar Ah, mas se foder Ó, eu tô invisível, mano Se vocês querem me matar aqui Eu vou ficar muito puto Com esse jogo bugado, mano Na moral Você tá vendo, né Eu tô invisível Jogo bugado, mano Se foder Deixa eu fechar meu item aqui Fodão Aí, caralho Fazer mais um item Fodão aqui Aí, cara Aí a build vai tá boa, mano Aí eu só dou um tapa Os caras caem Será que eu precisava fazer Uma defesa, né Eu vou fazer uma defesa Depois disso Caralho, mano 6 barra 11 É culpa desse time, lixo, cara Não dá pra dar D9 no LoL, né Fazer ser triste Vem, essa fusona Mano, essa mina tá com medo de mim, mano Nossa, velho Que filha da puta isso Ah, velho Olha esse suporte, cara Porra Vai se foder, cara Não ajuda, mano Ele vai morrer ainda, ó Ah, mano O cara é muito retardado A moral Olha que bosta O cara falou pra evoluir as ward Pra que, mano Não entendi essa Nossa, essa Jinx aqui Ela ganhou o jogo Nossa, 337 de dano Porra Caralho Já era, né, velho Olha, perdemos o jogo, cara Por causa desse lixo de suporte O cara pega varros, mano Não sei pra que, mano Tá louco Olha os cara fazendo lá Ah, já era Não dá nem tempo Toda vez que eu morro Os cara puxa dragão, mano Vai se foder Vou tentar fechar mais item aqui, mano Se ninguém vier Enche meu saco Os vencedores não se agacham Os vencedores não se agacham Tão profundo isso, gente Esses filhos da mãe Ó, tão lutando sem mim, cara Ah, velho Ah, mano Que se foda Eu vou puxar nele, mano Esse time é muito burro Na moral Não, eu vou lá ajudar, mano Senão, depois Fico enchendo meu saco Porra, que minion forte, cara Cara, vocês estão perdendo Ó, os caras ficam na TF, mano Vocês estão perdendo a base Vocês ficam na TF, cara É bem coisa de retardado mesmo Porra, forte esses bichos ali Caralho Pô, e toda hora vem um deles, né Cara, tá tenso, hein Sim, eu evoluo as Ords Ah, mano Que siga você, cara Deixa eu ferrar Ah, lá Perdeu a Ords Caraca, mano De novo Ó o cara nas minhas costas aqui Nossa, o cara matou a Caitlyn Pô, mas que Caitlyn retardada também, né Cara Vai se ferrar, mano É, deixa a base aqui mesmo Que se foda a base O dragão é mais importante Quer dizer, o Baron, né Ah, Piero, não dá, cara Esse time aqui é muito ruim Ó, vai morrer de novo Nossa, mano Aí, ó, cara Você não sou eu nessa porra desse time, mano Vem, cara Vamo matar essa Jinx, filha da puta, cara Porra, a mina tá praticamente morta ali, cara Ah, sumiu, cara Fica do meu lado, suporte, lixo Onde é que cê tá indo, cara? Olé, trouxa Ó, daí eu quero ficar colocando aqui o piminho Vai tomar no cu, véi Fodei Caralho Ó, lá, ó Tá invisível ali, cara Tem que fechar meu item aqui, pia Não fodeu As vezes o poder de fogo é maior que o esquadrão Vamos começar essa festa Cara, acabou minha build, mano É, isso daqui já era Ó, lá, o cara fica indo sozinho Não consegue matar, pá Ó, ó, o midi tá entrando aqui Porra, mano Tô uma raiva disso Cara, sempre tem que ficar alguém aqui, mano Não adianta sair Nossa, meu ataque speed tá um Uma porcaria Os caras pegaram dois dragão lá, mano Tá louco E a gente, nada Fodeu Essa Katelyn, cara Ela fica andando sozinha toda hora, véi Porra, cara Ó, esse tá um dragão, mano Vem, cara Caralh, véi Meu Deus, cara Cara burro Os caras já limparam aqui, mano O fogo é maior que o esquadrão Calvaram os versus vários no midi ali Já era, deu ruim Ah, esse cara tá lá mesmo, véi Ah, cara, o cara fica com ourinho, véi Vai se foder Ah, mano Ah, mano Olha isso, cara O cara ali, véi Porra, cara Esse suporte, mano Ah, vai tomar no cu, cara Eu cansei desse jogo, mano Meu Deus, cara O cara tava ali no matinho Eu apontei pro cara ali Vai tomar no cu Esse cara não vai junto, mano É, tem que se foder mesmo, cara Time lixo Vou vender essa merda Que eu nem tô usando Pô, que time ridículo, cara Aí, perdemos o jogo, o que? Tá, louco Tá lá no cu Que time ruim, cara Vai se foder, mano Bom, galera Esse foi mais um episódio aí Do Amador Profissional Espero que tenham gostado Acho que o Sr. R caiu Infelizmente não deu pra carregar os caras O suporte não tinha Os caras pegam Volibir num tanque O cara fica na base Em vez de ir pra TF Mas acho que é isso Piero, quer dar Alô, alô Oi, oi Acabou aqui, cara Agora que eu vi Nossa, você tava fazendo o que, cara? Tava dormindo, hein? Não, não Foi rapidinho lá fora Ah, pera Não deu muito difícil, cara A gente perdeu todos os dragões Todos os barons da vida E o suporte não anda junto, cara Não tinha o que fazer Triste isso, hein O cara ainda reclama Fazer o que, né, cara? Já a gente se fudiu Aí ficou lá Dois cargers contra o tanque O tanque tankando Que nem um desgraçado Aí a Jinx matou nós dois Eu tentei ir nela Mas ela ficou invisível Daí eu me fudi Entendi Você vai upar o vídeo? Vou, vou Isso, upa lá, daí Beleza Eu já abaixo ele Ok Mas você quer dar algumas palavras Finais aqui? Não, não Não, não Não, não A princípio Ah, nem tem muito o que falar Na verdade o que eu vou fazer Eu vou dar uma montada nele Daí se precisar de uma apresentação Uma finalização A gente grava depois Ah, é verdade Entendeu? Falou Oi? Falou nada, né? Não Tipo Não, só tô falando aqui Tipo, eu monto elas Daí depois eu posso Só pra gente Só pra você ver Elas montadas na sequência E aí